Eu vim aqui conversar com um amigo meu e daí ele não tá aqui. E aí, que expressão que eu uso? Tô aqui esperando. Simples. I'm here waiting. I'm here waiting. I'm here waiting. É waiting. Só que no inglês americano, eles usam o T como R. Tipo, waiting. Waiting, waiting. I'm here waiting for him. Estou aqui esperando por ele. I'm waiting for him. Toda expressão que eu vou usar, tipo assim, expressões idiomáticas são aquelas que mudam, né? Como eu venho ensinando. Expressões normais são expressões normais. Você fala, como você fala aqui no português mesmo. I'm waiting for him. Eu estou esperando por ele. Né? E se fosse, eu estou esperando por ela. Se por ele é him, por ela é her. E se fosse, eu estou esperando por eles. I'm waiting for them. I'm waiting for them. Eu estou esperando por eles. Mas teacher, he não é ele. She não é ela. E they não é eles e elas? Sim. Mas tem uma diferença de pronomes pessoais com pronomes oblíquos. Mas eu não vou ficar falando dessas coisas chatas, não. Ó, vou te contar um segredo. Não fala pra ninguém. Eu não gostava de português na escola. Tanto é que o meu inglês é melhor que o meu português. Às vezes eu falo até português. A Anjara, minha esposa, não deixou eu postar um vídeo ontem. Porque eu estava falando português errado. Falei mai. Falei massa ou mais. Falei mai. E está certo, né? Mas, ó. Desculpa aí se eu falar mesmo caipira, viu? Caipira. Because I'm a redneck. I'm a redneck. Eu sou um pescoço vermelho. Eu sou um caipira. Ok? Desculpa aí, então. Então, a diferença do he pro him, do she pro her, do they pro them, é o quê? É que eles são usados nos finais das palavras. Nos finais das frases. São pessoas a quem você está se referindo. Então, eu estou esperando por ele. Eu estou esperando por ela. Eu estou esperando por eles. Então, vamos lá de novo. I'm waiting for him. Estou esperando por ele. I'm waiting for her. Esperando por ela. And I'm waiting for them. Estou esperando por eles. Presta atenção quando você vai falar them. You close your mouth. Você fecha a boca. Them. E teacher, como fala eu estou esperando por você? Se you, né? É o pronom pessoal. Qual que é, então, o final de frase? É o you mesmo. I'm waiting for you. I'm waiting for you. Então, isso é o susto pelo cachorro, por ele. I'm waiting for it. I'm waiting for it. Ok? É... Porque it é a mesma coisa. E se for falar que alguém está esperando por mim. Por exemplo, ele está esperando por mim. É... He's waiting for me. He's waiting for me. Então, fica assim, ó. I, me. You, you. He, him. She, her. It. It. Ah! I forgot the we. Esqueci do nós. Tá? Vou falar um exemplo pro nós aqui. Eu... É... Vamos supor. Eles estão esperando por nós. They are waiting for us. Us. É igual do US, de United States. É a mesma coisa. Us. US. So, they're waiting for us. O they're é a contração do they are. Que é eles estão, eles são, elas estão, elas são. Então, they are or they're waiting for us. Ok? Então, we, us. E they, them. Vamos lá de novo agora, completo. Sem cortar. O we deu uma cortada em nós. Vamos lá. I, me. You. You. Him. Him. She. Her. It. It. We. Us. They. Them. Ok? E também, vamos supor que o meu amigo chega aqui agora. Aí ele chega no mim e fala assim, ó, how long have you been waiting for me? Quanto tempo você já tá esperando aí por mim? É assim, how long have you been waiting for me? How long have you been waiting for me? O have no inglês é um temível tempo verbal. Olha, eu não falo, não vou falar muito em gramática, porque gramática é chato. It's boring. É necessário, é. Nós vamos fazer, mas a nossa intenção aqui é falar inglês, my friend. Let's speak English. Vamos falar inglês. Então, a gramática a gente vai jogando, depois eu vou explicando, né? Os tempos verbais. Então, esse tempo verbal aqui que a gente usa do have é, se chama present perfect. Present perfect. Né? Que it's the monster of English. É um monstro de inglês. But, ó, você vai ver que não é assim, não. It's a... Não? Você vai ver, você vai ver. Depois você me fala se você vai achar difícil ou fácil. Se você achar difícil, nós vamos achar um jeito de descomplicar o seu inglês, ok? So, se eu tô aqui já esperando, por que que assim... Qual que é a diferença do passado com o present perfect, se também o present perfect indica um pouco do passado? A diferença é, o present perfect é uma ação que começou no passado e ainda continua no presente. Ela não acabou. O passado, simples, é uma situação que começou no passado e já terminou. E hoje é o presente. Entendeu? Sabe o que é esse ti, 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 ti? É o cinto, gritando, porque eu tô com o aparato sem cinto. E também é um grilo, porque eu tô dando tempo pra você pensar, você entendeu. Se você não entendeu, relaxa. Vai na sua cabeça. O present perfect começou no passado e ainda continua. O passado simples começou no passado e terminou no passado. Bye. It's left behind. It's left behind. Ficou no passado. Outra expressão legal pra você aprender. It's left behind. Ficou no passado. Então, vamos lá. Tô aqui, ó. Ó, presta atenção. Eu tô aqui esperando ele já faz um tempo. Só que ele não chegou ainda. Aí ele chega. Então, quer dizer que eu tô aqui já faz um tempo. Então, começou no passado. Só que eu já tô dez minutos aqui esperando e ele não chegou ainda. Aí ele chega. Fala, ô, meu amigo. Faz tempo que você tá aí? É uma pergunta no passado, não é? Só que, ao mesmo tempo, ele tem uma relação, o momento presente. Eu venho sempre falando muito do agora, do now. Porque o momento presente é o único que existe. Então, o present perfect tem muita relação com ele. Então, ele chega e fala assim, ó. Ó. Faz quanto tempo que você está me esperando? How long have you been waiting for me? How long have you been waiting for me? Aí eu respondo assim. I've been waiting for you for ten minutes. For example. Eu tô esperando aqui com você já faz dez minutos. Nós nunca vamos traduzir o inglês apenas letra, hein? Nunca assim. Nunca. Never say never. Nunca diga nunca. Mas, assim, raramente. Né? Nesse caso, nesse caso, a gente não traduz. O present perfect não existe no português. Então, não tem nem como traduzir. Ele existe, mas não existe. É meio doido. It's a little bit crazy. And sometimes we don't understand crazy people. That's why we don't understand present perfect. E às vezes a gente não entende as pessoas um pouco tam-tam. E por isso que a gente não consegue entender o present perfect. Mas, entenda assim. A situação começou no passado e continua agora. Então, vamos lá de novo. Hey, how long have you been waiting for me? How long have you been waiting for me? Quanto tempo você tá aí me esperando? Oh, I have been waiting for you. For 10 minutes. Também no I have a gente pode contrair e falar I've. I've. Igual I've got. I have, I've got. Igual eu ensinei. So, I've been waiting for you for 10 minutes. Ok? Did you like this video? Gostou do vídeo? Deixa o seu big like. Dá o seu likeão. Comenta aí embaixo o que você quer aprender comigo. Fala, teacher Lucas. Fale-me sobre, né? Igual eu dei a dica pro César do aeroporto. Fale-me o que você quer aprender no inglês. Me conta aí que eu faço vídeo especialmente pra você. Ok? Então, gostou? Deixa o seu like. Segue a gente nas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter. E... YouTube. And bye. I love you.